É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Essa é a faixa bônus do Cultura Livre, bem-vindo. Hoje o Felipe Cato aqui, lançando Tomada, que é esse disco aqui, que ainda tem outra foto bonita aqui. Mostra o design ainda, mostra o design. Ah, tinha alguém perguntando sobre isso, mas calma aí, primeiro eu vou apresentar todo mundo. Ana Karina Sebastião, Michelle Abu, Lucas Vargas, Favaz Gimenez e Felipe Cato. Pronto. Pronto, agora eu vou fazer a pergunta aqui. Deixa eu achar a pergunta. Tinha alguém perguntando da capa. Ah, tá aqui. Kiones Andrade. Pergunta pro Felipe como é que surgiu a ideia da capa minimalista do disco. Nossa, foi um processo louco essa capa, porque quem fez a foto foi o Gal Ópido. A gente ficou dois dias no estúdio do Gal fotografando todos os tipos de propostas de foto, de capa possíveis e imagináveis. Aí no final do segundo dia, eu cheguei pro Gal e falei assim, ah, terminou as fotos, legal, já deu, a gente vai escolher dessas que a gente fez e tal. Vamos fazer uma só assim, olhando pra câmera, fundo branco, luz ligada, simples, uma coisa objetiva. E aí foi essa foto que ele fez e eu olhei pra foto e achei muito interessante, porque era exatamente o que eu queria pro meu momento. Acho que é um disco de tirar, sabe, camadas, tirar a pele, se mostrar, olhar no olho do público. Eu me dei conta que eu não tinha nenhuma capa de disco onde eu olhasse nos olhos das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é o principal dessa capa. É uma capa simples, uma foto simples, mas onde eu tô olhando... O tempo todo, né? O tempo todo olhando nos olhos do público. E isso é o que eu queria com o disco. Acho que essas músicas, o Tomado é um disco que ele se propõe a olhar nos olhos das pessoas, de cantar um repertório direto pras pessoas. E eu acho que essa é a foto que fala disso, né? Esse disco você gravou ele no Rio, a produção é do Cassim. E você gravou com os Meninos do Rio. Os Meninos do Rio. Calou que provoca a retira. Ai, calou que provoca. Com o Domênico, o Pedro Sá. E com o Danilo. E com o Danilo. Nos teclados. Você gravou com eles lá, você conhecia eles ou você conheceu lá? A gente se conhecia brevemente, se conheceu bastante na gravação. Eu adoro eles. Eles são incríveis, generosos, divertidos. Eu acho que esse período de duas semanas que a gente tava no Rio gravando com o Cassim e o disco foi um dos momentos mais legais da minha vida. Foi muito gostoso fazer esse disco. Ele foi um disco leve, descompromissado de se fazer. E isso eu devo muito ao astral do estúdio, ao Cassim, aos Meninos. Porque tudo foi feito de uma forma muito lúdica, de uma forma muito prazerosa. E eu tô adorando cantar essas músicas. Tá sendo muito legal. E, enfim, eles são maravilhosos. São figuras que eu vou levar pra sempre. E aí você montou a banda depois, quando você voltou. É, eu montei a banda. Chamei a Ana e a Michelle, que não tocavam comigo. A gente já tinha tocado junto a Michelle, já tinha tocado comigo em alguns projetos. E o Fabá e o Lucas, que já tocavam comigo, ficaram. E a gente resolveu, então, fazer essa mistura aí. Meninas e meninos. Fazer uma brincadeira. Arrasou no seu Meninas e Meninos. Não, mas eu acho legal, porque é muito legal poder contar com eles também. Que a gente já tem uma intimidade grande de estrada, de criar junto, de estar junto no dia a dia. Isso também é fundamental. Acho que tem uma parte do trabalho da música que é um convívio muito intenso. E isso é muito bacana ter pessoas tão incríveis como eles, que eu amo demais, pra fazer isso comigo. E pessoas incríveis também, como o Domênico, como o Cassim, como o Pedro, juntos, assim, junto de mim, fazendo esse trabalho. Fora também as participações do disco, né? Que teve, assim, a Maíra Freitas, o Felipe Cordeiro, o Manuel Cordeiro, a Marina, que tocou guitarra na música que ela me deu. Na música que ela fez. A Ava Rocha. A Ava Rocha, a Ava, que cantou no Do Fundo do Coração. O Carline, que tocou a guitarra. Enfim, é um disco feito de muitos encontros. E eu acho que isso só cresce, 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 cresce. Vamos, uma primeira do bônus? Vamos. Uma música do Fernando Temporão, do César Lacerda, que é um... Eu amo essa música. A gente anda tão mal Eu, você geral Tanto a raiva Quanto mais Sinto pressa Na contramão da fé Grito sem cessar Minha voz Minha voz Exploderá Essa máscara Tudo virá Contra um muro Um milhão de novas palavras Olho de lá Olho de lá Do futuro Sou, sou o porta-voz Sou o porta-voz Único e feroz Nós, no fim No fim Somos nós Os homens no poder Vão classificar O teu corpo O teu corpo Teu lugar Tua cara Lições de amor Lições de amor igual Quem precisará Olhos tantos Olhos tantos Do futuro Do futuro Sou o porta-voz Único e feroz No fim Sou o pé Um milhão de novas palavras aqui no Cultura Livre. Tá cheio de gente aqui no chat falando, Eduardo tá falando, gente sua gravação foi maravilhosa. É a melhor coisa que aconteceu no meu dia. O meu também. Essa música é muito visceral pra mim. Ela demanda uma entrega que eu gosto. Eu acho que as músicas precisam me botar nesse lugar. Quando eu faço isso, quando eu chego nesse lugar com uma canção, pra mim, justifica tudo. É muito bom. Nossa, eu fiquei emocionado. Nossa, imagina, o pessoal tá aqui falando. Meu coração não tá aguentando. Essa música é muito atual. Nossa. É, é muito atual. E a gente tá sentindo na pele isso, né? O tempo todo. Porque é uma... É muito... Tá difícil de viver nesses tempos, né? E qualquer oportunidade de catarse é bem-vinda. É bem isso. Qualquer oportunidade de catarse é bem-vinda. Eu tenho... Ultimamente, eu acho que eu tô vivendo algumas catarse. E tá muito engraçado como a rua tá barulhenta, como as coisas tão altas, né? Tá todo mundo gritando, tem música pra todo lado. Tá tudo muito... Eu acho que é isso. A gente tá num momento do mundo, do Brasil, de tudo, assim, muito novo. E as pessoas tendem a resistir muito ao novo. Então, poder tirar tudo e chegar no essencial, se mostrar do jeito que você é, falar as coisas que você pensa, sem acreditar muito nas convenções, nessas coisas que são superficiais, eu acho que é isso que o mundo tá pedindo. Pras pessoas se despojarem mais, serem mais verdadeiras, serem mais... Sei lá. Serem mais viscerais, serem mais contundentes. É uma vida só, né? É, cara. É uma vida só. E a gente tava falando disso antes do programa começar, que o tempo passa muito rápido. E o que importa são essas pequenas catarses, que dão sentido a tudo, né? Tem uma pergunta da Laura aqui. Felipe, por que tomada? Representa toda a sua energia? Eu acho que sim. Eu acho que o tomada é um título que eu adoro. Porque ele fala disso, da tomada elétrica, da tomada... de se apossar das coisas também. Eu acho que tem vários significados, mas esse de se apossar dos seus valores, das suas coisas, dos seus amigos, da sua vida, das suas opiniões, das suas convicções, dos seus desejos, eu acho que isso é o que o disco representa pra mim. Eu acho que o tomada, ele chegou num momento em que eu não preciso mais me justificar. Isso é bom. Eu sinto que eu não tô mais num momento que eu tô precisando me apresentar, nem me justificar, nem fazer nada além do que eu esteja afim de fazer. E essas músicas todas, cada uma delas, são canções que são muito importantes pro meu momento presente. Eu não sei, eu acho que fica uma ambição muito louca, as pessoas ficam querendo demais entender pra onde as coisas vão levar a gente, ou o sentido de tudo, quando, na verdade, no meu momento de vida, no meu momento musical também, eu não tô preocupado nem com amanhã, nem com ontem, nem com nada. Eu tô preocupado em fazer o melhor agora, me divertir agora, estar perto de pessoas que eu gosto, e fazendo música, que é um ofício de prazer, de trazer prazer, de trazer alegria, de trazer emoção pras pessoas. Então, eu só consigo me conectar com essa emoção, fazer a tomada, né? Conectar a tomada dessa maneira. Salve o prazer. Agora tem Canção em Silêncio, que é de Zé Manuel, que é o nome do disco dele, né? Que é uma música das mais lindas que eu já ouvi nos últimos tempos. É uma música poderosa, linda, generosa, como o Zé Manuel. Procurei nos lábios, Procurei nos olhos A tua presença Só achei Saudade Eu não queria ser Mais um entre um milhão de loucos Pouco a pouco Vou perdendo os parafusos E correndo contra a multidão Não vou lhe implorar piedade Não vou Te escrever poemas Não Eu já tranquei as portas E você nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Procurei nos livros Nas fotografias Pelo teu sorriso Só achei Tristeza Vejo a cada instante Você indo embora E eu nem sei pra onde Deve ser onde a alegria E o teu amor se esconde Não vou lhe implorar piedade Não vou Te escrever poemas Não Eu já tranquei as portas E você nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Por você Oh 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 Canção e silêncio aqui no Cultura Livre Douglas Douglas tá falando Falando em Catarse Ai essa música Vanessa tá falando Que música linda Precisava tanto ouvir Ver e me deliciar Com a linda voz e alma Do Felipe Obrigada Eduarda Já chorei até demais Todo mundo aqui já chorou demais Tá todo Todo mundo chorando demais Ah que bom Chorar assim que é bom Gente Assim pode Essa música ela tem Como toda Música rica assim Pro intérprete Ela tem tantas Interpretações De texto mesmo Assim De você pensar Que como você canta a música E pra mim essa música Ela é uma superação Assim Eu fico pensando exatamente No oposto Do que ela tá Literalmente dizendo Assim A pessoa tá Na verdade se libertando De uma história Que não tá legal pra ela É E a Não só a letra Mas a música também Leva pra esse Leva pra esse Exaltação Já chorei até demais Foi É Já foi Passou Tá ali atrás Não tá ali Recém passou Não é que tá assim Lá atrás Tá aqui É tipo olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Tem uma ironia Que não é tão feliz Mas já é feliz Não já é feliz Mas demorou Demorou Mas que fique claro Que foi puxado Exatamente Acho que é isso Que as músicas Têm que te trazer Tem a pergunta do Jadielson Alexandre Ele encomendou Essa pergunta Hoje quando eu postei A foto fazendo a capa Ele já falou Por favor Eu quero deixar Essa pergunta de encomenda Que é assim Felipe Cato É um daqueles fenômenos Em que basta Uma única audição Pra causar uma sensação De frescor No ouvinte atento Cantor Compositor Violonista Pianista É o que podemos chamar De um artista completo Numa época De banalização Do que convém Chamar arte Qual o painel Do artista Na tragédia cultural brasileira Eu discordo Do tragédia cultural brasileira Então Eu acho que Eu entendo O que ele quer dizer É porque A gente tem também Um nicho Mediático Que só mostra Um lado da música Eu acho que O que está acontecendo É que A gente está muito bipolar Com tudo Acho que Essa bipolaridade Ela é radical em tudo Inclusive na arte Porque antes Antes Sei lá Quando Existia uma convivência Maior entre os gêneros Entre os tipos de música Uma música De pop Ou de MPBX Era capaz De comover Grandes plateias E não é que hoje Não seja capaz Mas Em termos De veículos A gente sabe Quão precioso Por exemplo A cultura livre Por isso É um dos únicos Programas Que a gente pode chegar E tocar música Então nesse sentido Eu acho que O papel do artista Nesse panorama De hoje É de resistência De fazer alianças De tentar Resistir Resistir não Mas De se fortalecer Porque Como todos os cenários Eles mudam E eu acho que A gente está Cada vez mais Abrindo caminhos Abrindo Possibilidades E conquistando Um público Muito legal Muito legal Que é Inclusive Inédito A gente está Num momento De coisas Muito novas Que é Essa interface Que a gente Utiliza Para se comunicar Com o público Sei lá É tudo diferente De como A gente cresceu Vendo Eu posso estar Enganada Mas eu acho Que isso é o que fica No final das contas Sim Com certeza A gente pode ver Esse replay Daqui uns Uns 30 anos 40 anos E eu acho Que essa música Aqui É a música É a música Dessa época É Então Ela está Só que ela está Também Junto de outras Músicas Sim Mas fica Mas fica Essa separação Absoluta Ficam os dois times Tipo Ao mesmo tempo Que você tem Alguns gêneros Que são Massificados De forma absoluta Tipo Eu por exemplo Eu não conheço Vários artistas Que são extremamente Populares Porque não está Dentro do meu nicho De acesso Então Acho que cada vez mais A música Ela é direcionada Ao público De uma forma Mais objetiva Mais direta Dentro do meu Do meu mundo Eu não escuto Muito das coisas Que são extremamente Famosas Eu vou conhecer Depois de muito tempo Enfim Eu acho que A cultura está mudando A cultura está se estabelecendo A gente está Entendendo Qual é o nosso Panorama E é isso Essa é a realidade Acho que Também tem isso De não ficar Esperando Que as pessoas Ficam falando Nossa Quando será que A música nova Vai surgir Na verdade Já surgiu Já surgiu Já está estabelecida Já tem uma cara Já tem uma cena Já tem uma história Rolando Que é Concreta Que não é mais Uma suposição A minha geração E essa nova geração Toda Já não é mais Uma Uma hipótese A gente já existe Já tem público Já circulou pelo Brasil Por alguns lugares Do mundo Já tem Fãs Já tem Música Tocando em alguns Veículos Sei lá Eu acho que A gente tem que fazer música E também parar de se preocupar Demais com o resto Olha Infelizmente Está chegando ao fim Queria agradecer Muito mais uma vez Erna Muito obrigada Michelle Muito obrigada Lucas Muito obrigada Fabá Muito obrigada Djalma entrou na banda Muito obrigada O Djalma está na banda Também Arrasou hoje Djalma Tocou super bem Não esperava isso de você Filipe Ah você É isso né gente Muito obrigada Você é a luz Você também É a raio estrela É a raio estrela É a luar Mas achei o show super bonito Fiquei muito Muito assim Muito impressionada Já tinha escutando o disco Mas no show Mas no show Tudo que vocês fizeram O cuidado que tem Com tudo aquilo A direção do Rick A direção do Rick Um beijo pro Rick Ficou super bonita Você impressionante Ali no palco Que ele domina o todo Vai pra galera Desce da galera Volta Mas é demais Eu acho que tudo Se justifica nesse instante mesmo Que a gente está cantando A gente faz de tudo Pra tocar Pra cantar Pra estar junto Eu acho que Todo o meu lema de vida É poder viver as coisas Num momento presente Disso assim De estar no palco Vamos se divertir Vamos se entregar Vamos olhar no olho Vamos fazer isso Acolher os novos entes do amor Como diz a música da Marina É isso Então partiu? Partiu Partiu Foi Mola Dormigo Partiu Foi Fora Dormigo Uma vida inteira Pra plantar E pra colher luz Juntos Na virada Quentinhos No iglu Soltos No esplanada Chapados Com azul Com você Formou A liga Das nações Pra libertar Dos povos Dos nossos corações Partiu Perlim Viaja Comigo Partiu Perlim Tudo é É possível É possível Uma vida inteira Pra plantar E pra colher luz E pra colher luz Secos e sedentos Jovens Ou além O que pede a liga É o belo É o bem Com você Sou livre Pra ser O que sentir Sem medo Nas paradas Sem culpas Sem culpas Pra ingerir Partiu Formou Casa Amigo Partiu Formou Em todos Com os nossos sentidos Com os nossos sentidos Proteger o povo Que amei e me peitou E acolher os novos Entes do amor Partiu Brasil Embora Comigo Partiu Brasil Tudo Contigo Uma vida inteira Pra plantar E pra colher Uma vida inteira Pra plantar E pra colher Uma vida inteira Pra plantar E pra colher luz Amém.